O Fundo Social de Solidariedade de Tatuí realizou um mutirão da Campanha do Agasalho 2014. A concentração de entrega das doações foi na Praça da Matriz, ao som do projeto Criança na Banda. A arrecadação foi realizada em todos os bairros da cidade. E para isso, eles contaram com a ajuda de mais de 600 voluntários. Bom, esse ano a gente está bastante contente, porque a gente quase que dobrou o número de voluntários que quiseram participar do mutirão. Então é uma campanha que esse ano a gente conseguiu impulsionar ainda mais. Valerine é militar da Reserva do Exército e realiza o mesmo gesto há mais de 27 anos. As instituições, hoje são mais de 23 instituições que estão trabalhando. Então a gente acredita que a arrecadação superou já a expectativa, principalmente aqui hoje, as indústrias que vieram trazer seu apoio, seu calor, seu amor, essas pessoas mais carentes. Escolas municipais, lojas e empresas também colaboraram para aquecer o corpo e a alma de quem precisa. A gente colocou as caixas de arrecadação e as portarias, fez a divulgação para os funcionários, os funcionários se mobilizaram, a gente encheu as caixas. E a diretoria da RONTAN, os donos da RONTAN, providenciaram os cobertores, foram 600 cobertores e duas caixas de agasalhos que vieram para a doação. Nos próximos dias será feita a triagem das roupas e na sequência elas serão divididas entre as entidades assistenciais do município. RONTAN